E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, sutilmente disfarce E quando eu estiver morto, suplicou que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, suplicou que não me mate Dentro de tudo que cabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Obrigado.